Triane, Isladen, Compercivaliana, Carla Porto, exatamente a planta que vocês estão vendo aí nesse vídeo está disponível para venda pessoal e a ideia dela eu acabei de falar para vocês aí no início do vídeo. Olha só que beleza de floração, olha só que beleza de vegetal. Pessoal, essa catleia está saindo no valor de R$ 150, aproveita e chama no WhatsApp. Essa segunda catleia pessoal também é uma Triane, Isladen, Compercivaliana, Carla Porto, só que essa tem um valor mais baixo do que a primeira que apareceu aí para vocês. Essa segunda custa R$ 100, ok? R$ 50 a menos do que a primeira que apareceu ali no vídeo. Tem interesse? Chama no WhatsApp.